Após demissão, uma ex-funcionária da Santa Casa de Quintana agrediu a chefe com uma garrafa. O sistema de segurança flagrou tudo, vamos ver? Duas mulheres estão em uma sala quando uma terceira pessoa, também trabalhadora da saúde, chega e já parte para cima de uma delas com a garrafa na mão. A agressora bate o objeto na cabeça da chefe várias vezes. A mulher tenta se defender e chega a cair ao chão. A funcionária que está ao lado intervém e retira a agressora. Ambas são contratadas pela Santa Casa de Quintana e prestam serviço à Prefeitura por meio de convênio entre a entidade e o Poder Público. Em nota, o município de Quintana informou que solicitou providências em relação ao ocorrido e espera que as medidas cabíveis sejam tomadas pela Santa Casa. O hospital já afastou a funcionária que aparece no ato da agressão. Em uma rede social, a acusada disse que era alvo de comentários no local de trabalho. O assessor jurídico da Santa Casa de Quintana informou que a pessoa responsável pela agressão física tinha sido demitida alguns dias antes do ocorrido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL